Você conhece o Beast Mode do F-35? O caça furtivo F-35 é um dos aviões modernos mais modulares do mundo. Ele consegue basicamente fazer qualquer tarefa, desde um caça comum, um bombardeiro ou um A-10, e ainda fazer tudo isso no seu modo furtivo, sendo invisível. Claro que neste modo o F-35 não consegue carregar tantas opções de equipamento, até porque um míssel pendurado na asa basicamente já estraga todo o seu disfarce furtivo. Mas então por que o Beast Mode existe? Um avião furtivo carregado ao máximo não faz sentido. A ideia é que caças furtivos sejam a primeira leva de ataque, seja no solo ou até mesmo em uma frota de navios. Assim que as defesas forem desabilitadas e aviões de defesa forem neutralizados, os céus serão dominados por caças de superioridade aérea. Apenas depois disso, F-35s no Beast Mode começam a chegar, conseguindo entregar o máximo possível de liberdade e democracia. Claro que assim o F-35 não ficará mais furtivo.